Fala pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra você um trailer que mostra o conteúdo que chegou por DLC tem umas duas semanas pro Naruto Storm 4, só que agora o vídeo foi disponibilizado com legendas em português finalmente. Confere então o que esperar desse DLC e comenta se você comprou ou se pretende ou não comprar, beleza? Até mais, valeu e tchau! Fala pessoal! 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 Fala pessoal!